Oi pessoal, tudo bem? Hoje é o dia em que comemoramos o dia das crianças e essa data me fez pensar muito no que eu realmente desejo nesse dia para todas as crianças, principalmente para minha filha Vitória. Filha, você pode ter certeza que eu vou dar sempre o meu melhor para que todos esses desejos se tornem realidade. Vão existir dias que eu vou falhar, mas tenha certeza que nunca será de propósito e minha promessa para você é que eu vou tentar ser melhor sempre. Para você, minha filha Vitória, e para todas as crianças, deixo aqui meus desejos nessa data comemorativa, mas que eles se realizem não só no dia das crianças, mas sim em todos os dias. Eu desejo que você seja amada incondicionalmente, independente dos seus acertos ou erros, que você tenha alguém que te ame sem condição alguma, sem pedir nada em troca. E filha, sabe que esse amor existe e esse amor é o que eu sinto por você. Que você saiba que sua aparência não determina o tipo de pessoa que você é, nem tão pouco o seu valor. Desejo que você tenha sempre alguém com quem conversar, para você se abrir e compartilhar os momentos difíceis, algumas suas dúvidas e até mesmo as suas maiores alegrias. Desejo que você tenha um amor pelo aprendizado e que tenha oportunidades de observar e aprender com todas as experiências à sua volta. Desejo que você tenha paz e que não tenha que se preocupar ou lidar com problemas de adultos que estão fora do seu controle. Pois sei que se você tiver essa paz, você estará preparada e equipada para lidar com qualquer tipo de problema quando você crescer. Eu desejo que você tenha tempo de brincar, de explorar e de criar. Não só com brinquedos que compramos em lojas, mas com tudo com que você interage. Preste muita atenção na natureza e nos milagres que nela acontecem todos os dias. Eu desejo que você possa dormir de conchinha com seu papai ou com sua mamãe de vez em quando. Eu desejo que seus pais e adultos que cuidam de você entendam um pouco sobre cada fase da criança, para que eles saibam como lidar com cada uma delas. Que eles saibam que é muito difícil para você, uma criança de quase dois anos, dividir um brinquedo, por exemplo. E que você precisa do seu espaço. Desejo que os adultos em sua vida sejam consistentes em suas falas e seus atos, para que você não fique confuso. Desejo muita leitura e muita, mas muita, muita música em sua vida, para que ela seja ainda mais alegre. Desejo que você conheça o significado de cada sentimento e emoção, para que você possa expressá-los da melhor forma possível. Desde quando estiver se sentindo triste, até quando estiver se sentindo muita, muita, muita felicidade. Desejo que você não precise substituir esses sentimentos por comportamentos inadequados mais tarde. Desejo que os adultos em sua vida possam te mostrar e te ensinar entre o certo e o errado, com muito amor, sabedoria e entendimento. Desejo que você tenha um tempo especial só para você com seu papai ou mamãe, ou seu responsável, pelo menos uma vez por dia. Também desejo que você tenha mais momentos gostosos e divertidos com toda a família. Desejo que os adultos em sua vida se cuidem muito bem, para que eles possam cuidar melhor ainda de você. Desejo que você aprenda o valor do trabalho desde cedo, e saiba que você faz parte da família e da sua comunidade, e que você pode contribuir ajudando em casa ou na escola. Desejo que os adultos em sua vida tenham paciência e sabedoria, para ensinar desde cedo as lições mais simples, como a sua nariz, por exemplo, até as mais desafiadoras, como lidar com momentos de frustrações. Desejo que os adultos em sua vida permitam que você cometa pequenos erros, enquanto ainda é nova, para que você aprenda cedo que tudo o que fazemos tem uma consequência, e que você não tenha que aprender de uma forma mais difícil mais tarde. Desejo muito que você sempre tenha acesso a comidas saudáveis, e que você possa explorar os milhares de sabores que a natureza nos proporciona. E desejo que você saiba do fundo do seu coração a importância de Deus em nossas vidas, e que tenha certeza de que a fé pode mover montanhas. Desejo que você sempre seja você mesma, e que não caia nas armadilhas de pressão de outras pessoas, porque acredite, você é a única, e Deus te criou de maneira mais especial, para que você brilhe aqui nessa terra, usando os dons e habilidades que Ele te deu. E filha, lembre sempre, sempre, sempre que eu te amo. Um feliz dia das crianças para todos vocês, espero de todo o coração que toda criança possa ter o amor e carinho que ela mereça, e que ela possa ter as ferramentas para lidar com as adversidades. Eu amo muito vocês, agradeço demais por assistir esse vídeo. Um beijo enorme, fiquem com Deus, e até amanhã.